Oi, oi pessoal, tudo bem aí com vocês? Como que vocês estão, gente? Iniciando aqui esse vídeo pra atualizar vocês, né? Atualizar como que tá a situação aqui do ateliê. Então, se você ainda não me conhece, muito prazer, eu sou a Gilmara, que é o Ateliê Crochê da Gil. Eu estou numa produção muito maluca aí, gente. Vocês viram o caminhão passando aí, né? Não vou nem cortar. Eu tô numa produção muito doidinha aqui, tentando finalizar uma encomenda de cinco jogos de passadeira. Era quatro, mas aí a cliente acrescentou mais um joguinho, né? Que é esse aqui, ó, de baixo. Então, tô aqui na saga pra finalizar. Aqui, pessoal, ó, é dois tapetes passadeira, dois tapetes e passadeira. E aqui embaixo também, ó, dois tapetes e passadeira. Esse modelinho, ele é o top charmosinho que tem vídeo aula aqui no meu canal. Aqui eu comecei também a base já da passadeira, ó. Porém, aqui eu tenho que fazer oito carreiras com esse bege pra daí entrar ali com o vermelho. Porque o vermelho vai ser um detalhe e o biquinho de acabamento, tá? Então, já tô tentando adiantar aqui também. Aqui eu já fiz a passadeira, ó. Já tá concluída, né? Falta só fazer o arremate. E aqui eu tenho base para os dois tapetinhos. Por que que eu tô deixando eles por último? Também não sei, gente. Eu acredito que seja por conta da cor aqui ser muito escura, né? E eu uso óculos. O meu óculos, ele já... Eu acredito que já deu o tempo dele. Porque tá assim, gente. Ruim sem óculos, pior com óculos. Então, não sei mais, né? Preciso voltar no oftalmo pra ver como é que tá a situação do meu zóio. Enfim, então é o que eu tenho aqui de produção. Aqui, deixa eu abrir um tapete pra vocês verem. Olha que lindo, gente. Vai ficar mega. Vai ficar top das galáxias. E eu vou falar pra vocês. Essa combinação aqui e o rosa é print que eu tirei do canal da Ítela Crochês. Quem ainda não conhece o canal da Ítela, eu vou deixar aqui, gente, ó. Printado aqui pra vocês. Eu deixo de indicação o canal da Ítela Crochês. Gente do céu, uma infinidade de inspiração. Modelinho, cores... Gente, é só vocês assistindo. Eu acredito que a maioria de vocês que me seguem, seguem ela também, né? Quem acompanha aqui o Ateliê Crochê da Gil, deve acompanhar também a Ítela Crochês. Então, mas se você que tá me assistindo e não conhece, eu vou deixar o arroba dela na descrição do vídeo, tá? Deixa, então, de indicação esse canal topíssimo. E foi de lá que eu tirei essa inspiração aqui e o de baixo que eu já vou mostrar pra vocês. Então, eu tirei vários prints, né? Mandei pra cliente e ela escolheu. A princípio, como eu falei pra vocês, ela tinha fechado o pacote comigo, que é de quatro kits de passadeira e dois tapetes. Que é a promoção aqui do ateliê, né? No atacado pra revenda. Até 31 de junho, é a partir de quatro, tá? Julho eu vou fazer uma mudança, gente. Vai ser a partir de cinco kits pra eu tá fechando, né? O pacotinho fazendo preço de atacado. Então, tá chegando agora, né? Não tá entendendo nada. Eu trabalho aqui, pessoal, com o varejo, mas também tô trabalhando no momento com o atacado e graças a Deus tá dando super certo, né? Aqui, ó, é o areia, aqui é o caramelo e aqui é o telha. Em algumas marcas ele vem escrito terracota, em outras marcas ele vem escrito, outra marca, né? Ele vem escrito Havana e aqui o bico vai ser com o castanho, gente. Nossa, vai ficar muito lindo. E vocês estão vendo que não tem cru aqui nessa produção, né? A minha cliente pediu que as bases, ao invés de colocar o cru, colocasse o areia, gente. Então, tá mega, né? Aqui tem mais um tapete. Ah, não, aqui é a passadeira, ó. Então, não dá nem pra me abrir pra vocês verem, gente. Nossa, linda, linda, linda. Aqui vai ser, né? Esse daqui foi do meu canal, que ela viu a inspiração. Lá no meu Instagram, né? Aqui era cru, mas daí ela pediu pra eu colocar o areia. Aqui tem o amarelinho bebê. Esse amarelo forte, que é da Eco Brasil. Acho que é um dos amarelos mais lindos, gente, ó. E agora vai vir, então, o mostarda, né? Vai ficar muito lindo, minha gente. Não é porque eu gosto de amarelo, não, mas vai ficar top. E aqui tá a passadeira, ó. Que eu não vou nem abrir, porque ela tá bem grandona. E também, né, os meus jogos de passadeira, eles têm entre 1,15m a 1,17m. A cliente pediu pra colocar 1,20m. Então, foi um pequeno reajuste ali que eu fiz nos valores, tá? E aqui, essa combinação linda, gente. Olha isso, meu Deus. Como eu falei pra vocês, é print da Ítela Crochê. Deixa eu me afastar pra pegar bem. Ó, gente. Aqui o meinho é rosa bebê. Esse daqui é o rosa chá. E aqui é o rosa médio, ou rosa escuro, né? E o bico agora vai vir no pink. Meu Deus, vai ficar... Ai, eu não sei. Só depois de pronto pra eu falar pra vocês qual que vai ser o meu preferido. Eu gosto muito de amarelo, gente. Mas, não sei não. Esse daqui acho que vai ficar mega, hein? E aqui é a passadeira, ó. Ela tá até dobradinha. Então, é o que temos, né? No momento. Passando aqui pra mostrar pra vocês. E, assim, quero falar um pouquinho também com vocês a respeito de produção, né? Algumas meninas têm me perguntado como que eu faço pra conciliar trabalho. Porque eu trabalho fora, né, gente? Eu sou professora de educação infantil. Trabalho numa creche. Então, seis e meia da manhã eu tô saindo aqui de casa, sabe? Seis e meia. Eu, Mariana, Giovanna e Heloís estamos partindo, né? Deixo as gêmeas na escola. E a Mari segue comigo pra creche. E aí, eu trabalho, meio período lá. E na segunda-feira eu preciso voltar à noitinha, porque tem o HTPC, né? Quem é professor aí sabe. Tem HTPC que a gente faz, que é uma reunião que a gente faz à noite. Toda segunda, sabe? Então, a minha segunda-feira ela é bem comprometida, né? Aí, o que acontece, gente? Terça e quarta eu também fico o dia todo lá na creche. Que é o meu período contrário que eu vou. É um planejamento que a gente faz, né? Não fico em sala, na terça e na quarta. Sala de aula é somente de manhã o meu período, sabe? Aí, eu tenho as minhas quintas e sexta-feira livre à tarde pra poder... Que aí é o momento que eu pego mais aqui no meu crochê. Então, assim, você trabalha só dessa forma, Gil? Não, gente. Eu trabalho quando dá, assim que eu consigo pegar no crochê, eu tô parando pra fazer, sabe? Então, o que que eu faço? Eu tento deixar, né, as coisas em ordem na casa, né? Meu marido ajuda bastante, minhas filhas. E, assim, a gente vai tentando, né? A gente vai conciliando e vou deixando as coisas meio no jeito. Mas, aqui, o meu crochê não tem aquela hora estipulada. Ah, eu trabalho, vamos dizer assim, das duas às seis. Não, gente, é a hora que dá. E eu vou falar pra vocês, se eu tiver que fazer serão à noite, enquanto todo mundo tá dormindo, eu faço sim. Porque é compromisso, né? Aqui mesmo é compromisso com a minha cliente. Eu preciso entregar essa minha encomenda, né? Ah, gente, eu preciso dar conta desse aqui também. Acho que depois que eu finalizar aqui esse vídeo, eu vou pegar essas bases aqui pra terminar, porque a passadeira já tá pronta, né? Então, gente, o que eu quero dizer pra vocês, não se comparem, tá bom? Não se comparem com outras artesãs, principalmente as meninas que estão chegando agora, né, nessa arte maravilhosa aqui do crochê. Ó o vermelhinho ali separado. Vai ser parte aqui desse, ó. É assim, gente, a minha cabeça tá fervendo. Eu tô falando uma coisa e tô pensando em milhares aqui, né? O que eu quero deixar pra você, se é que eu posso te dar esse conselho, principalmente você que tá começando agora no crochê, não se comparem, não queira comparar a sua realidade com a realidade da artesã que você admira, da artesã que você segue. Ou daquele vídeo aleatório que caiu pra você de paraquedas aí, você viu, você olhou e falou, nossa, como ela produz, quero produzir igual ela. Gente, a gente precisa mesmo se espelhar nos outros. Precisamos buscar fonte de inspiração? Então, sim, eu me inspiro em várias meninas aqui do canal, gente. Gente, tem muita, muita menina boa aqui mesmo que eu me inspiro, que acho que se eu for ficar falando o nome de todas elas. Então, assim, eu sigo várias meninas, procuro pegar um pouquinho de cada uma, mas eu converto aqui pra minha realidade. E assim, cada um tem essa realidade, cada um tem a sua rotina. Cada um acorda no seu horário, cada um vai dormir no seu horário. Cada um produz aquilo que consegue produzir no dia, entendeu? Aqui, essa minha encomenda, era pra eu ter entregue? Era pra eu ter entregue, gente. Mas a cliente mesmo falou que não tinha problema se demorar, porque ela incluiu mais um jogo, né? Só que eu tenho datas, eu trabalho com datas. Então, eu quero fazer minha pronta entrega? Eu quero fazer minha pronta entrega. Mas eu preciso dar conta da minha encomenda. Só que é no meu tempo. É no meu tempo. Eu não vou sair bloqueando, tipo um caminhão desenfraiado, passando por cima de tudo, gente. Não dá. Nosso corpo não aguenta, né? Assim, eu tô falando por mim, porque eu trabalho fora. Eu saio da minha casa bem cedinho, né? Acordo antes de todo mundo. Dez pra cinco eu tô de pé, gente. Assim, eu tô passando um pouquinho da minha realidade, entendeu? Dez pra cinco eu tô de pé, faço tudo que eu tenho que fazer. Partir o creche, né? Como diz a Mari, partir o creche. E aí, trabalho lá. Dou o meu sangue, gente. Porque faz 22 anos que eu tô naquela mesma escolinha, naquela mesma EMEI, né? Aquela mesma creche. Comecei lá, não era nem EMEI. Agora a gente fala EMEI, né? Escola Municipal de Educação Infantil. Mas quando eu entrei, era creche não mesmo, sabe? E eu dou a conta do pedagógico. Dou conta de cuidar das crianças. Eu dou o meu melhor todo dia. Todo dia eu acordo e eu falo, né? Eu consagro nas mãos do Senhor esse dia. E esse meu dia vai ser o melhor. Entendeu? Não é diferente do crochê. Tem que trazer pra nós aqui que trabalhamos com o crochê, né? Então, gente, não se comparem, tá bom? A minha realidade é essa. É desse jeito, é dessa forma que eu trabalho. Tem hora que eu tô esgotada, tem hora que eu tô esgotada. Tem hora que o meu corpo pede pra eu parar, eu paro. Mas aí eu vou ficar me cobrando porque a amiga lá que eu assisti conseguiu produzir, sei lá, gente. É, vamos colocar aqui um termo fictício. Conseguiu produzir 30 jogos numa semana. Ai, meu Deus, eu não consegui, eu vou me frustrar, eu não vou me frustrar, né? Cada um no seu tempo, cada um no seu momento, cada um na sua hora, não é mesmo? Cada um respeitando aí o seu limite. E é assim, gente, é dessa forma que eu trabalho, é dessa forma que eu vou conseguindo, né, conciliar aqui. E também uma das coisas que eu aprendi a não pegar muita encomenda junto, porque eu não dou conta, gente. Eu sou uma pessoa lenta, eu não sou rápida no crochê, né? E aqui tudo é eu que produzo. Meu marido me ajuda a fazer, chegaram, eles estavam na rua, foram no mercado, acabaram de chegar. É o Lucas e Mari. Meu marido me ajuda a fazer os arremates, mas o restante é tudo eu. É eu que faço a produção, é eu que gravo o vídeo, é eu que edito a capa, é eu que edito o vídeo, é eu que posto no YouTube, é eu que faço as fotos no Instagram, entendeu? E louvo e agradeço a Deus por isso, por ele me dar essa oportunidade, né? Então, essa é a minha rotina, tá bom? Os meus sábados e meus domingos, quando a gente vai passear, ótimo, vamos passear. Quando não vai passear, é crochê, gente. Sabe? Então, é assim, tá bom? É dessa forma que é a minha realidade. Então, não se comparem, por favor. Não façam isso com vocês. Não se comparem, não se cobrem demais, não queiram acompanhar a realidade de uma artesã que não é a sua realidade. Comece a... Como que eu posso falar pra vocês? Comecem a se organizar. Se pra você acordar seis horas da manhã, tá ok? Tá ok. Se pra você acordar quatro horas da manhã, tá ok? Ok. Se pra você não dar, você consegue acordar nove horas da manhã, tá bom também, gente. Tá tudo certo, né? Cada um no seu tempo, cada um no seu momento. Tá bom? Não se sobrecarregue. Não faça isso com você. E o mais importante, não se compare com a realidade da outra artesã, da outra colega, tá? Faça o seu melhor com o que você tem. Não é mesmo? E é aquela frase que eu digo sempre lá daquele... Do filme do Gladiador. Quem não assistiu, eu deixei de indicação pra vocês, filme O Gladiador. O que fazemos em vida ecoa pra eternidade. Então, né? Vão pensar aí. Vão parar de se comparar, né? E parar de criticar também a colega, que é o mais principal. Se a gente não puder ajudar, não vamos ficar criticando também, né? Achando que o que ela tá fazendo é errado, incentivando as outras meninas das outras... De uma forma errada, porque não é. Cada um tem a sua realidade, cada um tem o seu momento. Tá bom, minha gente? Então, esse vídeo foi mais pra mostrar pra vocês como tá aqui o ateliê. E bater esse papo aí, né? Contar pra vocês um pouquinho da minha realidade, de como eu faço. E pra você também aí, no seu tempo, no seu momento, ir se organizando. E tudo dá certo, gente. Deus na frente em primeiro lugar, né? E a nossa vida segue. Graças a Deus, a gente vai conseguindo aí, aos pouquinhos, conquistar os nossos objetivos e os nossos planos. Não é mesmo? Então, um grande beijo aí pra vocês. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo com muita novidade aí. Muita encomenda pronta, se Deus quiser. Tchau, tchau!